Se você pretende pegar a estrada agora nas férias, fique ligado, hein? É legal fazer uma boa revisão no seu carro. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Motor TSI Volkswagen. Potência, economia e adrenalina. O Natal já acabou e as férias de final de ano estão chegando, não é? E você que está em casa deve estar com sua família reunido para fazer um roteiro super bacana nessas férias. Olha, antes de sair de casa, é bom você pegar o seu carro e fazer uma revisão para que não haja nenhum problema entre ir e voltar para casa. Já pensou você no meio da estrada, o carro para do nada e você não sabe nem o que é? Pois bem, a nossa equipe do Baia Motor, pensando nisso, vai até uma oficina para explicar passo a passo as principais revisões que você tem que fazer no seu veículo. E você acompanha agora, aqui no Baia Motor. Jorge, o ideal é não deixar a revisão para a última hora, não é? Por que, Jorge? Em primeiro lugar, nós temos que entender que um carro tem uns princípios mecânicos que podem variar de acordo com as condições climáticas. Então, se você faz uma revisão no carro hoje e amanhã você vai pegar a estrada, algumas coisas que não foram notadas durante aquele período pode se apresentar na estrada. Então é necessário que você faça com o período anterior para que você passe 5 dias, 10 dias, 15 dias testando o carro em várias situações diferentes para você não ter nenhuma intempérie quando você vai viajar. Você vai fazer uma viagem de 100 quilômetros para a Linha Verde, aqui no litoral norte de Salvador. É uma estrada que tem plenas condições, está boa. Então, se você tiver algum problema de suspensão, não vai ter uma interferência tão grande. Porém, se você for pegar uma estrada como quem vai para Senhor do Bonfim, ou onde tem alguma buraqueira, a suspensão é prioritariamente a questão que você deve verificar no carro. A manutenção do carro é condizente com o que você vai fazer, com a viagem que você vai ter, com o equipamento que você tem. Todos os carros, na verdade, precisam de uma determinada manutenção, nos quais é observado, na maioria dos acidentes, fatos de suspensão, principalmente freios e dirigibilidade, que é caixa de direção, etc. Você precisa fazer uma manutenção que começa com 30 itens, desde suspensão, subdividindo, potência do motor, regulagem e, principalmente, freios. Dessa forma, você vai ter uma viagem segura, tranquila com sua família. Agora, tem aqueles equipamentos de socorro no carro, que é o pneu de socorro, triângulo, chave de roda, macaco. É bom também verificar isso antes, né? Sim, porque aí já abrange uma outra parte, que é a segurança de sinalização. Segurança de sinalização, nós temos faróis, lanternas. Muitos carros hoje utilizam uma fita adesiva embaixo, que, na verdade, são defletores. Esse é o nome. A lâmpada, a luz do outro carro atinge, é como se ela estivesse ligada à noite. Nós vemos muito isso em carros importados. Antigamente, existiam bem pequenos nos carros. Isso também é fundamental. Para quê? Para que você viaje com segurança. Um triângulo, às vezes, a gente acha que não é muito importante, é importantíssimo. Então, o importante é saber do condutor o que é essencial, o que é importante que ele tenha, para que ele não venha fazer parte de uma estatística absurda, como nós temos no Brasil aí, que é uma verdadeira guerra no trânsito. Em primeiro lugar, a orientação que eu poderia dar, e acho que é fundamental, é você verificar freios. Freio e suspensão, provavelmente, são as coisas mais importantes a ser verificada em uma viagem. Nós estamos mostrando aqui, isso aqui, essa peça chama-se disco de freio, a roda encaixa aqui. E o disco de freio, ela tem o atrito que aqui está a pastilha. A pastilha de freio, quando você pisa no freio, na verdade, isso que nós chamamos de pinça de freio, ela vai apertar. E aqui ela segura o disco de freio. Existe uma pastilha anterior e uma posterior. Vocês estão vendo que esse disco aqui, ele está raiado, furado por baixo. Para que serve isso? A dissipação do calor. Então, quando você freia, a área de atrito aqui gera uma temperatura muito alta. Alguns carros de Fórmula 1, por exemplo, a gente vê isso aqui virar uma bola de fogo. Então, a temperatura é excessiva aqui. Para isso, quando o carro gira, entra o ar por aqui, é chamado disco ventilado. Existe o disco sólido, que na verdade não tem essa área de ventilação. Esse é um dos discos de freio. É um carro moderno, um SUV, que tem um sistema extremamente aperfeiçoado. Aqui, já é um disco sólido. Você vê que ele não tem a ventilação, para que haja a dissipação do calor. E esse disco de freio não tem a mesma eficiência do dianteiro. Vale a pena frisar que nós, quando freamos um carro, nós desenvolvemos, em média, de 65 a 75, a depender da dimensão e do peso do carro, da condição de frenagem. 70% da freagem do carro vai para a roda dianteira. 30% da roda traseira. As pessoas acham que, às vezes, só freia o carro, só freia a frente. Isso não é uma verdade. Se você só freia a frente, você vai ter a perda de velocidade, mas você vai perder dirigibilidade, porque o fundo do carro fica solto. Então, se freia a frente do carro, e a própria broma de freio também, emana óleo de freio para a roda traseira. Então, dessa forma, você tem o equilíbrio do carro. Suspensão é composta de buchas, bandejas, o amortecedor, que é uma peça fundamental, e coxins. A função do amortecedor, única e exclusivamente é, manter a roda em contato com o chão. Ou seja, ele está empurrando o pneu para o chão. Aqui está o amortecedor, vou pedir para o Luciano pegar. Por favor, Luciano, empurre o amortecedor, para eles verem a ação do amortecedor. Ele faz força, e o amortecedor vai empurrando, normalmente para o lugar. Alguns fabricantes determinam para a gente trocar o amortecedor com 40 mil quilômetros. Outros fabricantes, quando ele estoura. Quando ele estoura, nós vemos aqui uma quantidade de óleo que desce, que são alguns dos casos pressurizados, e você vê o amortecedor melado. Esse amortecedor aqui não está com problema. Porém, neste carro, do lado de lá, que nós já vamos lá, está com o amortecedor estourado. Desceu o óleo, quando ele desce o óleo, ele perde a pressão do sistema. Alinhe e balanceie seu carro antes de viajar. Isso é fundamental. Às vezes você pode até não ter um problema mecânico, mas você pode ter um desequilíbrio no carro gerado por isso. Aqui determina exatamente qual é o ponto, até onde você tem ranhura, ou seja, o suco aqui do pneu, no qual a água vai escoar. Depois de um tempo, você vê aqui, nesse ponto de borracha, ele fica totalmente liso. Você ainda vai ter ranhura, mas não vai ter mais eficiência do pneu. Ali é o limite do pneu, e não quando o pneu fica careca. Esse pneu, você vê que é um pneu que já teve um desgaste total. Então, olha o desgaste que aconteceu, e ele extrapolou o limite que tinha do desgaste. Aqui já está um pneu, da mesma forma que está bom. Um outro ponto fundamental, que não é comum na Bahia se fazer, a troca de fluidos de freios. O que é que acontece com o fluido de freio? Existe uma condensação, nós estamos aqui no ar, nós temos a umidade relativa do ar. Com o funcionamento, o aquecimento e a refrigeração do carro todos os dias, isso vai sendo criado uma camada que gera uma oxidação no fluido de freio. Ele perde a eficiência. É necessário que você troque o fluido de freio do carro pelo menos uma vez ao ano. A eletrônica hoje no carro, ele é fundamental. Para vocês terem ideia, hoje já se sabe que a economia de combustível, que hoje interessa muito as pessoas que vão viajar, só uma calibragem de pneu, ela responde por mais ou menos 4% da economia do veículo. Um ar-condicionado, você tem a perda, porque o motor está gerando o compressor do ar-condicionado, mas você tem um ganho, porque a aeração, o ar que vem do lado de fora, prende o carro. Então a aerodinâmica é comprometida com isso. Então é necessário que você revise o seu ar-condicionado. É muito importante olhar o filtro de ar-condicionado, que as pessoas confundem com o filtro de ar do motor. O filtro de ar-condicionado, nós já tiramos aqui preto, que vem queda de árvores, folhas, fungos, bactérias. Aquilo é um foco de doença. Bom, e depois dessas super dicas com o meu amigo Jorge, você que está em casa já pode viajar tranquilo, não é isso? Com certeza. Procure o seu mecânico de confiança e boa viagem. Tenha certeza que você vai viajar com tranquilidade, boas festas, um feliz ano novo, e só uma felicidade que você tenha em estar conduzindo com segurança. Motor TSI Volkswagen, potência, economia e adrenalina.